Oi meus amores, começando mais um vídeo para o canal, roda a vinheta Sim gente, estou aqui no meio do nada, me dá uma caminhada, estava em casa sem fazer nada Então resolvi gravar para vocês e outra coisa também me fez sair de casa né gente E vocês vão saber porque eu saí de casa para andar aqui no meio do nada Sem casa, por perto, sem nada, estou indo agora para o jacaré de bicicleta né, sozinha Vou dar uma voltinha e vou filmar para vocês, vamos comigo Já estou aqui meus amores, dando uma voltinha, vai ser difícil ver eu gravar E a bicicleta está com freio ruim né, só está pegando um lado e é o lado que eu estou segurando o celular Vou virar aqui a câmera para vocês verem Estou aqui de bike, no meio do nada, aqui é o antigo lixão né, aqui do lado Dando uma voltinha gente, saí um pouquinho de casa Eu não achei que ia ser tão difícil né, porque está complicado, não estou em forma não para pedalar Nossa, estou cansada, saí agora de casa e já estou cansada, imagina para chegar daqui para o jacaré Vamos embora, está vindo uma chuvinha ali e eu espero que não me pegue né Vamos lá gente, vamos fazer uma caminhadinha Que é bom para a saúde e para baixar o bucho também né Aqui ó, ui, 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 ui Nossa gente, está complicado para subir aqui né Aqui é o milharal Nem cheguei na metade do caminho, já estou cansada Vou virar aqui a câmera um pouquinho Gente, estou indo ver uma fofurinha que nasceu, coisa mais linda meu Deus Vocês vão saber daqui a pouco Quando eu chegar lá eu vou mostrar para vocês O que me fez sair de casa Aí estou não em forma, está difícil pedalar viu Está me dando dor nas costas Mas vamos lá O que me fez sair de casa Para me ver a coisa mais linda, mais gostosa Eu estou bestia né Vamos lá, vou mostrar para vocês Assim que eu chegar lá Misericórdia Senhor Me proteja Estou aqui no meio do nada sozinho Só eu e Deus né Fazer uma caminhadinha Vou fazer um desafio Para mim mesmo né Ver se eu consigo Indo em Gassi Até Palmeira do Zinho de bicicleta Olha o esquisito Mas eu vou conseguir né Eu vou conseguir Estou em forma não Estou perdida para fazer essas coisas De andar Correr Pedalar Mas tem que baixar o boost né O boost está muito grande Vamos lá né Vamos conversar um pouco minha gente Ando um pouco sumida Mas já voltei E agora eu vou ter que dar pausa aqui Estou deixando uma ladeira E a mão que eu vou frear Eu estou segurando o celular Ai meu Deus do céu Vou dar uma pausinha Prontinho Minha primeira parada foi aqui no pé de Imbu Para descansar As canelas Senão eu não aguento Pézinho aqui de Imbu Já está quase seco A pessoa achou um para mim Encher o pano Peraí Oi Tem uma aqui Deixa eu limpar aqui nessas folhas Está molhado Está lavado né Está lavado Porque a chuva Ninguém viu O cachiva molhou E lavou Aqui ó Imbu É bom Com sal Deixa eu ver A primeira parada foi aqui no pézinho de Imbu Está aqui a bicicleta Baixar o bucho né minha gente Olha aqui Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui Ó Estou sozinha No meio do nada Eu tenho umas casinhas perdidas Olha o resto ó E eu vou adiantar porque Não chega da hora né Se escurecer O meu cabelo não olha O meu cabelo está aqui um pouco embagunçado Não reparem gente Não reparem É da vida Sim gente Eu estava vindo aqui no caminho E estava pensando né Como eu sou louca por animais Principalmente eu tenho um animal em casa Que é a Joana Depois eu vou gravar um vídeo aqui para vocês E vou apresentar a Joana para vocês A Joana é a minha galinha de estimação né Eu vou fazer um vídeo mostrando ela E falando os animais que eu tenho em casa de estimação Vamos lá Vamos continuar a caminhada Vamos lá Vamos continuar Vamos lá no ar Nossa caminhada É bom sair um pouquinho Vou parar mais de ficar tanto em casa E fazer umas caminhadinhas Oi Olha o pitbull está ali Olha Vamos lá E a lama aqui Meu primeiro desafio É tentar chegar até o jacaré Aí depois eu vou aumentando Almeira E assim vai E assim vai Vamos lá Misericórdia Se o freio não pegar Vou parar nessas estacas aí O freio está ruim Tem que mandar ajeitar Olha E só com a mão só Tem que poder meter a cara no chão Estava certinho Vou dar uma pausinha aqui Porque está ficando mais estreito E uma mão só Ai meu Deus do céu Está vendo gente O que vai acontecer comigo Eu vou meter a cara no chão Então eu vou dar uma pausinha E depois eu continuo Ah João já acabou Mas por aqui está só começando O sítio Os milharal aí Ai eu estou cansada Mas não posso parar Se eu parar Anoitece né Como é que eu vou voltar Olha Tem milho muito novinho ainda Vamos começar Passar os desafios aqui Ai eu gostava muito De tomar banho assim Eita meu Deus Olha Ai meu Deus do céu Os vão buracos eu lasco Assim até o meu pé Lindo Maravilhoso Agora vamos começar Esticar as canelas Mais milho Não sei como é que está aí Se está ruim Caldo vento Gravação aqui Gravação aqui Quem quer cair Faz as graças né Estou chegando Estou chegando agora No campinho Está mais perto Está mais perto Pior já passou Aqui é o campo Aqui é o campo Não está boa não Não está boa não Estou já chegando Gente já chegando Depois desce e sobe Sobe e desce Já chegando Mais milho O que mais tem aqui No cinto é milho E eu quero no milho É né Vai plantar Vai plantar Sim Ignorar aí gente Cabelo Também é bagunçada mesmo A gente tem que mostrar A realidade também Não só quando está Arrumada Maquiada Tem que mostrar A realidade Né Para que ver Só de Aparência E só de reboco Na cara não Tem que mostrar A realidade Aqui ó Só botei um batom Ave Maria Essas costelas de vaca É ruim passar Cada casarão No sítio né Agora eu vou Dar pausa E volto Quando eu chegar lá E mostrar O que me fez sair De casa também né Cheguei Cheguei gente Acabei de chegar Agora o negócio É andar no mato Aqui ó Bicicleta não entra aqui não Aqui está O que eu vim ver Deixa eu chegar Mais perto Nasceu um bebezinho Tão lindo Meu Deus Sou bicho assim mesmo gente Com animal Sou bicho É mesmo Deixa eu mostrar O meu gostoso Da mamãe O bebezinho Dinho Gostoso Meu Deus Tá aqui O nenê Meu Deus Olha o nenê Olha que coisa linda Meu Deus do céu Que criação linda Olha como é bonitinho Sou bicha mesmo Olha isso aqui Que eu vim ver Me tirou de casa Pra ver esse nenêzão Lindo Olha aqui as vizinhas Tudo em aqui ó E eu quero ter uma vizinha dessa Uma vizinhança Aqui está os guardas Aqui está os guardas Quer vida melhor Que uma dessa Vida no sítio É bom demais E os guardas estão Brabos ali Gente já cheguei aqui Já mostrei pra vocês O que eu vim ver E sim Consegui né Vim até o jacaré De bicicleta Sozinha E o desafio Foi feito O desafio Que eu fiz a mim mesmo De chegar até aqui De bicicleta E agora Esperar o próximo E a coragem Pra ir pra palmeira De bicicleta né Vou tentar E não é uma promessa Que eu estou fazendo aqui Mas eu vou tentar E se eu for fazer Eu vou gravar Pra botar aqui no canal Pra vocês Então gente Vou encerrar o vídeo Aqui mesmo Porque Eu vou adiantar Pedalada pra ir pra casa Porque Estou longe de casa E eu tenho que adiantar Pra a gente não me pegar Ainda tem que ir na rua também Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Por favor Deixe o like Pra me trazer mais vídeos Pra vocês E vamos gente Me ajudar a bater mil inscritos aí Vamos divulgar Os vídeos não estão Muito bons Mas eu estou Fazendo o impossível E o possível também Pra que o vídeo Vá melhorando a cada dia né Só de eu estar aqui gravando Pra vocês Pra mim já é uma conquista Já é uma vitória E Eu vou continuar gravando sim Vou postar o vídeo Pra vocês Mais vídeos Então gente Eu peço pra vocês Assistirem Deixem o like E comentar Que eu vou trazer mais vídeos E logo logo O canal irá bombar né gente Isso é o meu propósito Meu objetivo aqui Pra mim gravar pra vocês É que Futuralmente O canal cresça né E eu venho aqui Agradecer todos vocês Que estão aqui inscritos no canal E que venha mais gente Se Deus quiser Vai chegar mais gente né E eu estou confiante Que isso vai acontecer Todo mundo tem que confiar né Se não confiar Não irá acontecer Então vamos lá gente Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E até o próximo Beijo Ops O que foi que eu falei gente Que a chuva me pegou Me pegou mesmo viu Não pegou na ida Mas me pegou na volta Até o próximo Tchau 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 Tchau